Ju acabou de lá por fora, colocas, vai chegando o carisco, carisco e torpiam, vai chegando o carisco, colocas, e aproximação para a torpiam, vai chegando o torpiam, colocas, vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todos colocaram, atenção, opa, quase caí no pulo de partida, pronto, torpiam, vai tomar a ponta, Nick, Nick, 2 e 3, lá por fora, Ju acabou de ir atrás dele em segundo, Jaguaré próximo em terceiro, Invencible Hill em quarto, carisco lá por fora, fazendo muita força, quinto, quarto, escabeçando, já tomou a terceira, na ponta, Nick, Nick, Ju acabou de ir em segundo, carisco em terceiro, Jaguaré em quarto, em quinto, Invencible Hill, em sexto, torpiam, entram pela variante, Nick, 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 carisco, carisco lá por fora, mais próximo, tomou a segunda, avança, tenta a primeira, em terceiro, Ju acabou de ir em quarto, torpiam, em quinto, Invencible Hill, em sexto, próximo, Jaguaré, pisar a cento dos 600 do vencedor, na ponta, Nick, Nick, vão torna a curva chegada, e entram pela réda final, Nick, Nick, carisco, carisco avança por fora, Nick, Nick, tem a ponta, mas o carisco avança mais por fora, avança, Ju acabou de ir com top, e lá vem o Jaguaré por fora, pisar os 300 do vencedor da ponta, lá por dentro, Nick, Nick, tem pequena vantagem, avança, top, avança, Ju acabou de ir cá por fora, o Jaguaré na ponta, Nick, Nick, dois cobre de vantagem, Ju acabou de ir em segundo, e avança por fora, Jaguaré em terceiro, Ju acabou de vai dominar, livrou o cabeça e o pescoço, Nick, Nick, em segundo, cruza uma faixa final, Ju acabou de, Nick, Nick, Jaguaré e os demais, vamos aguardar. Aí vitória do número 7, Ju acabou de.